Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo, vamos resolver mais um exercício de refrigeração e ar-condicionado com um foco um pouco diferente do que nós vimos fazendo nos vídeos anteriores. O problema para resolver que nós temos aqui é uma câmara frigorífica utiliza R134A como fluido de trabalho que está sendo projetada para conservar produtos alimentícios a menos 15 graus. Deseja-se que a capacidade de refrigeração seja de 200 kW. A válvula de expansão é ajustada para manter o vapor na saída do evaporador com 5 graus de superaquecimento. O compensador é resfriado a ar, operando a 1 MPa. Adotar como valor prático que a diferença entre a temperatura dos alimentos a serem conservados e a de vaporização seja de 5 graus. Pede-se calcular qual a vazão em massa através do compressor em kg por hora. Qual a taxa de calor rejeitada no condensador, considerando que o líquido na saída seja saturado. Qual a potência necessária para o funcionamento do compressor. Qual o coeficiente de eficácia na instalação. E apresentar o esquema da instalação através do diagrama P vezes H. E aqui nós temos a câmara frigorífica, mostrando os elementos da unidade com cera condensadora. No 2 nós temos a parte da evaporadora. O 3 aqui seria o painel de controle. O 4 é a porta frigorífica do acesso. E o 5 é o módulo frigorífico. Começamos a resolução fazendo um esboço inicial do diagrama PH para facilitar na hora de resolver esse problema. Então, começando aqui com um diagrama PH, onde nós vamos fazer as indicações de pressão e temperatura e poder saber quais pontos que nós vamos conseguir trabalhar. Coloquei aqui, primeiro, o valor da temperatura que seria de menos 15 graus, que é a região onde os produtos alimentícios vão estar. Então, aqui vai ser uma linha isotérmica de menos 15 graus. Diz que o valor prático da diferença entre a temperatura dos alimentos a serem conservados e a vaporização seja de 5 graus. Então, tem uma diferença aí entre eles de 5 graus. Então, eu vou indicar aqui uma outra linha. Se é de 5 graus, então isso aqui vai ser de menos 10. Ainda ele diz que a válvula de expansão é ajustada para manter o vapor na saída do evaporador com 5 graus de superaquecimento. Então, se aqui eu tenho menos 10, eu vou deslocar o ponto aqui para menos 5, que seria o que? Que seria a variação em relação ao que ele coloca para o superaquecimento. Então, se ele vai estar superaquecido, ele vai estar fora da curva. E aqui nós vamos poder fazer o que? Já poder colocar neste ponto aqui qual vai ser a temperatura. Então, aqui para nós vai ser o nosso ponto 1. Eu vou indicar aqui como T1 igual a menos 5 graus. A partir daqui, ele vai ter essa isoentrópica que vai coincidir ali com a pressão de 1 megapascal que foi dado ali na parte da condensadora. Esse ponto aqui vai ser o nosso ponto 2, que vai encontrar aqui com uma isotérmica, que eu não sei qual é o valor dessa temperatura. Vou deixar ela indicada aqui para ficar mais fácil. Sai aqui do condensador, nesse ponto 3, que eu também não conheço qual é a temperatura desse ponto 3. Mas sei que na saída aqui nós vamos ter uma isoentalpia entre o ponto 3 e o ponto 4. Lembrando que como ele quer que este esteja aqui com 5 graus de superaquecimento, então nós vamos fechar neste ponto aqui para poder chegar no resultado que a gente quer em relação ao ponto 4, fechando o ciclo. Então, o envelope está montado aí no diagrama PH. Aqui eu vou fazer todo analítico, não vou usar o diagrama de Molière, justamente para a gente poder fazer uma comparação depois entre o diagrama de Molière e o que nós temos aqui de forma analítica. Então, começando aqui no ponto 1, nós temos, partindo do menos 10 aqui embaixo, nós vamos chegar aqui para menos 5 graus Celsius, nós vamos ter ali a mesma entropia em relação ao que nós temos para menos 10 graus Celsius. Então, eu vou chamar este ponto 1 aqui embaixo de ponto 1 linha. Então, este ponto 1 linha, ele vai ter uma temperatura de menos 10. Na tabela de vapor saturado, nós vamos procurar ali e encontrar que a pressão vai ser de 200,74 kPa, uma entalpia de 244,53 kJ por kg, e o que interessa, principalmente, que é a entropia de 0.9377 kJ por kg K. Vamos fazer esta relação entre o ponto 1 linha e o ponto 1, onde no ponto 1 nós vamos ter uma temperatura de menos 5, usando a mesma entropia que nós temos aqui. Então, no ponto 1 efetivo, nós vamos ter uma temperatura de menos 5 graus, com uma entropia de 0.9377 kJ por kg K. Vamos pesquisar lá na tabela de vapor superaquecido, nós vamos encontrar a pressão de 200 kPa. E aí nós vamos tirar o quê? As temperaturas. E aqui é um fato interessante que acontece, porque aqui nós vamos ter um ponto, tanto para menos 10, que é o que nós temos aqui, quanto para o menos 5, que é o que nós vamos calcular, as entropias vão ser iguais. Então, isso aí já é um fato novo com o que nós estamos fazendo. Então, entre menos 10 e 0, nós vamos ter aqui, 244.54, lembrando que essa tabela é de superaquecido, não vai trocar de tabela, 0.9377, 0 graus, 253.05 kJ por kg, que chama entropia 0.9638. A nossa temperatura é de menos 5, vou calcular essa entropia e vou calcular essa entropia. Não, essa entropia é a mesma, 0.9377. Aqui já vai facilitar, por quê? Eu só vou fazer relação com relação a o que nós já temos. Então, menos 5 menos menos 10 sobre 0 menos menos 10 vai ser igual a H menos 244.54 sobre 253.05 menos 254.244.54 Vou encontrar aqui um H de aproximadamente 248,795 kJ por kg. Esse H, essa entalpia, vai ser a entalpia que a gente vai utilizar para o ponto 1, efetivo aqui, já na condição de superaquecimento. Para o ponto 2, a pressão é de 1 megapascal, vai manter a mesma entropia, vai ser de 0.9377 também. E nós vamos lá na tabela de superaquecido com T, H e S. Lembrando que aqui nós estamos com a tabela de superaquecido com uma pressão de 1 megapascal. Nós vamos encontrar temperatura de 40, 271.71 Entropia de 0.9179 Aqui nós não conhecemos a temperatura, também não conhecemos a entalpia, mas conhecemos a entropia desse ponto, que é 0.9377 50 graus, 282.74 E 0.9525 de entropia. Fazendo aqui a relação entre elas, nós vamos encontrar T menos 40 sobre 50 menos 40. Eu estou repetindo porque isso aqui é uma coisa que muita gente ainda acaba tendo dúvida em como fazer. H menos 271,71 Sobre 282.74 menos 271.71 Igual a 0.9377 menos 0.9179 Sobre 0.9525 menos 0.9179 Nós vamos encontrar aqui uma temperatura de aproximadamente 45,72 graus Celsius para uma entalpia H2 de 278,02 kJ por kg. Então temos aí mais um ponto definido que seria o ponto 2. Vamos para o derradeiro, que é o ponto 3. Com o ponto 3 a gente já resolve o ciclo, né? Porque nós já vamos encontrar o que tem em relação ao ponto 4. No ponto 3 nós temos o que? A pressão ali é de 1 megapascal e a infeliz da tabela não tem essa pressão. Então na tabela de valor vapor saturado nós vamos procurar o intervalo para fazer a interpolação. Então entre 35 e 40 graus nós vamos encontrar ali a temperatura aqui a pressão de 1000 aqui de 887,47 e aqui de 1017,14 vou melhorar isso aqui que ficou feio então o H aqui tabela de vapor saturado o H para esse ponto ele vai ser de 100,86 aqui nós não sabemos qual é o valor e aqui nós temos 108,26 interpolação interpolação menos 35 sobre 40 menos 35 1000 menos 887,47 sobre 1017,14 menos 887,47 é igual H menos 100,86 sobre sobre 108,26 menos 100,86 nós vamos encontrar T aproximadamente esse aqui vai ser o T3 de 39,339 graus celsius e um H3 de 107,2817 quilojoule por quilograma a entalpia do ponto 3 é a mesma entalpia do ponto 4 então já vai resolver um problemão aí porque é um processo isentálpico na válvula de expansão então H4 também vai ser de 107,2817 quilojoule por quilograma e aqui já resolveu um problemaço que é a parte de determinar todas as propriedades de todos os pontos se gostou já deixa o like aí já e agora nós vamos sair resolvendo o que precisa item A vazão em massa através do compressor em quilogramas por hora nós podemos aqui já fazer o que para chegar nesse resultado a gente vai ter que trabalhar com o que a gente já conhece então se nós temos ali a capacidade de refrigeração então nós vamos direto para onde? para o evaporador então no evaporador nós já conhecemos qual é a carga então aqui a gente já consegue calcular qual vai ser a nossa vazão em massa porque nós temos aqui 200 quilowatts nós não sabemos qual é a vazão em massa mas conhecemos H1 e H4 H1 248 795 menos H4 que é 107 vírgula 28 17 isolando aqui o M ponto nós vamos chegar em 1,4133 quilogramas por segundo só que a vazão que ele quer em quilograma por hora lembrando que 1 hora 3600 segundos nós vamos chegar em 5.087 vírgula 861 quilogramas por hora ou 5.08 toneladas por hora que não tem nada a ver com tonelada por refrigeração item B a taxa de calor rejeitada no condensador então item B a gente vai calcular calor no condensador vai ser M ponto condensador é o ponto 3 menos o ponto 2 então substituindo aqui nós vamos ter um valor negativo porque é rejeitado 4 1,4133 que multiplica 107 vírgula 28 17 menos 278 0,2 então aqui nós vamos ter o calor rejeitado no condensador que vai ser de menos 241.3 quilowatts por isso que ficou negativo né está rejeitando calor C potência necessária para acionamento do compressor então item C a potência no compressor vai ser vazão em massa H2 menos H1 H2 menos H1 isso aí vai ficar aqui 1,4133 o H2 27802 menos o H1 248 vírgula 795 então a potência desse compressor vai ser de 41 vírgula 3 quilowatts esse é o item C e o item D ele quer o coeficiente de eficácia da instalação beta copy o nome que quiser vamos chamar aqui de copy que a gente vai pegar o que nós temos no evaporador e dividir pelo que nós temos no compressor isso aqui pode receber o nome de copy beta eficácia tem vários nomes aí que vocês vão encontrar 200 dividido por 41,3 que vai dar aproximadamente 4,84 agora só completando aqui para poder ficar uma coisa bacana esse T2 aqui vai ser de 45,72 para poder representar aquele H1 aqui se for utilizar depois do diagrama fazer uma conferência 248 vírgula 7,95 o H2 aqui ele é de 278 vírgula 0,2 o 3 que é o H3 107 vírgula 28 17 e ali também tem uma temperatura de 39 ponto 339 que seria a temperatura do ponto 3 aí resolvido de forma analítica um exercício bacana com relação a parte de refrigeração e ar-condicionado que pode ser feita ali depois uma análise utilizando o diagrama de Moliê para uma possível conferência estimativa gostou? deixa o like aí no vídeo faz inscrição no canal e até o próximo vídeo tchau tchau